Pode chegar, fique à vontade, Mesa de bar, meu lar de verdade. Pode chegar, estou tão só, Mesa de bar, já foi bem melhor. Foi-se o tempo das noitadas e serestas, Compô já deixou de ser festa, Sambar hoje é banalidade, Violões têm que pagar seu ingresso, A preocupação é o sucesso, Se exploda o samba de verdade. O rádio não quer mais tocar, A mídia me ignora, O samba na mesa do bar, Faz parte da minha memória, Compreendeu, aqui eu estou isolado, O samba pior do que eu, Apenas suspiro o passado, Amigo, hoje o samba sou eu, Percebeu, execrado, rejeitado, Que o mundo não emudeceu. Percebeu, eu ainda aqui estou, Banido, falido e ferido, Eu canto o samba que sobreviveu. Percebeu, eu ainda aqui estou, Banido, falido e ferido, Eu ainda aqui estou, Banido, falido e ferido, Eu ainda aqui estou, Banido, falido e ferido,